Em 2014, a Universidade lançou sua primeira plataforma de cursos abertos, possibilitando a oferta de um ensino mais dinâmico e didático. Desde então, a UEMA se compromete em oferecer soluções ágeis e inovadoras na esfera dos cursos online. E novamente está na vanguarda ao lançar a nova plataforma de cursos abertos, Escada. Uma nova versão no campo da educação aberta, oportunidade de apresentarmos para a sociedade um novo método de ensino-apredizagem, levando conteúdos de fácil acesso, de fácil compreensão, para as pessoas na medida de suas necessidades. A Universidade precisa sempre acompanhar a necessidade de satisfazer informações de uso utilitário, mas também que possa ampliar o horizonte de conhecimentos e informações para o exercício profissional, para a vida de um modo em geral. A nova plataforma traz conceitos atuais e inovadores. A ideia de renovação surgiu a partir da necessidade de tornar o processo de certificação mais amplo, envolvendo outros elementos de acompanhamento e avaliação. Essa nova plataforma traz conceitos bastante modernos, bastante inovadores. E o que nós queremos é exatamente propor à sociedade que busque na nossa plataforma um conhecimento que é adquirido na nossa universidade, mas também hoje abrindo espaço para novos parceiros, que vai poder apresentar a perspectiva de cursos de formação, cursos inclusive de pós-graduação. Então, hoje a nossa plataforma faz parte do repositório do Educaps, que é um repositório importantíssimo no Brasil, mas também da plataforma da Universidade Aberta de Portugal, que hoje é uma das mais conceituadas na União Europeia. Então, daqui a pouco a nossa plataforma vai estar fazendo parte do repositório da Universidade Aberta e nesse contexto tornando também uma plataforma internacionalizada. O emprego de conceitos atuais de mercado possibilita a democratização do conhecimento através de uma plataforma leve, intuitiva e com conteúdos relevantes. A plataforma de cursos abertos nessa nova proposta, com o lançamento da Escada, ela vem com o intuito de levar o conhecimento além dos muros da Universidade. É uma potencialização do que já vinha sendo realizado durante esses cinco anos de história da plataforma. Trouxemos nela uma série de novidades, como gamificação, inteligência artificial, aspecto que possa proporcionar aos nossos estudantes o maior engajamento e eles possam se sentir mais confortáveis e realizados na navegação da nossa plataforma.